Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i7 quarta geração, completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, mais HD de 1TB, câmera HDMI, Bluetooth, USB 3.0, eu vou estar mostrando ele aqui no vídeo para vocês, então vamos lá começar o vídeo sem mais delongas. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Esse aparelho tem uma bateria de 3 células, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é o Intel Core i7 4700MQ, quarta geração, 2.40 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD M SATA de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo? Tem ideia o que ele é capaz de fazer? Então se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo em um minuto. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização da máquina com SSD, esperar começar a carregar o Windows ali embaixo, para vocês terem ideia o que um SSD é capaz de fazer no computador. Lembrando que ele veio para substituir o HD de disco, que já está aí no mercado há mais de 60 anos, e uma das grandes vantagens dele é essa daqui. A máquina já ligou e já está prontinha para poder usar. Mas onde está a mágica? Aqui na parte técnica, para vocês poderem entender, um HD de disco, muitas partes mecânicas, e aqui um SSD. Imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD não tem peças móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia, e é no mínimo 10 vezes mais rápido que o HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que o HD de disco. Mas como vocês viram ali no vídeo, vale muito a pena. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares na máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá pegar qualquer vídeo aqui. Propaganda, claro, né? Está difícil assistir um vídeo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada. Se tiver marca, é marca de uso. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, se tiver marca ali a parte de uso, não tem nada que eu possa estar destacando. Aqui a parte de fora, vamos lá dar uma geral. Aqui pega bastante reflexo aqui da luz. Então vamos ali dar uma geral no aparelho. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte. Gravador de DVD. USB 3.0. Aqui na frente os alto-falantes. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido USB 3.0 HDMI. Rede. E está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, somente aqui, ó. Você participa das promoções. E esse mês aqui, eu vou estar deixando o vídeo. Vai estar a mesma promoção de novembro ali. Depende o valor do aparelho. Aparelhos de 15 até 20 mil, até 19 mil. É um tamanho. Eu vou deixar o link ali. De 20 até 24 é um outro valor. Um outro tamanho. E de 25 em diante, também é um outro tamanho. Eu vou deixar o vídeo da promoção. Eu vou falar ali em novembro, mas vai estar valendo esse mês também. No vídeo. Tá certo? Então é isso. Obrigado aí por ter comprado. Ah, e claro. Pra estar ganhando, tem que mandar o print que está escrito ali no meu canal. Não esqueça de mandar o print. Se não esqueça de mandar o HD. Então é isso. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.